Hoje eu tô com um amigo que é mais doce do que todos os doces da vida! Meu amor! Ai, que bom te receber aqui! A gente vai fazer juntinho um doce escolhido dele. Você que escolheu. Eu adoro. Quer colocar a mão na massa comigo? Vambora! Então vamos. Nós falamos sobre o seu doce preferido e você disse que não é exatamente esse que a gente vai fazer. Qual é o seu doce preferido? É doce de abóbora, né? De qualquer jeito. Molinho, em pedra, é tudo, em pedaços, né? E por que você escolheu hoje esse que a gente vai fazer? Porque também é um doce que eu adoro e é de vó, né? Comfort food, eu falo assim, aquela comida que dá um carinho no estômago. Pudim de leite condensado, quem não gosta? Coisa boa demais, viu? Então enquanto a gente conversa, a gente já vai fazendo. Bora, bora, bora. Primeira coisa, a gente tem que fazer a calda, né? Me fala, na sua casa você cozinha? Não. Porque as mulheres não deixam. Tem mulher demais na minha casa. A Bia faz bastante comida pra vocês? Não, o marido dela cozinha melhor que ela. Mas a Bia faz um brigadeiro, aquele brigadeiro de colher, ela adora. Então ela tem que fazer. Gente, a Bia então se deu muito... Bia é filha do leão. Isso, minha filha. Então, né, casando com alguém que cozinha tudo pra ela. O que eu posso ajudar? Você pode me ajudar pegando a manteiga que tá aqui embaixo. Geralmente o caramelo, a gente deixa o açúcar derreter, que já tá derretendo aqui. Esse cheirinho é bom. Mistura calmamente, cuidadosamente a água. Só que a gente vai colocar um pouco de manteiga também, porque deixa o caramelo com mais brilho. Mais brilho, mais fluido. Como tá lá no SBT, me conta. O cheirinho já começa a ficar bom, acho. Ah, tá bem, né? A gente tá fazendo lá. O programa tá indo muito bem de audiência, focalizando. Ratinho também, né? A gente sente sua falta lá no Ratinho. Eu sinto muita falta de vocês também. E eu morro de ciúme. Juro, eu adoro a Lola, mas aí eu fico assistindo e digo, eles são meus amigos, sério. A gente se aperta. E a gente sente muito sua falta também. A gente fala, a gente adora a Lola. Mas você era você. Ai, que delícia. Linda. Ô, Leão, você... Bom, enfim, eu já assistia, já acompanhava vocês, sempre falando, fazendo fofoca, mas fofoquinha do bem. Hoje você é reconhecido como um jornalista que faz fofoca do bem. Do bem, é. Mas não existe fofoca do bem e do mal, na verdade. Não. Porque a gente dá notícia, né? O que é fofoca? Notícia da vida alheia. É a notícia da vida alheia. É da vida alheia, a gente não tem nada a ver com isso. Mas a gente se mete lá e conta. Até porque, acho que a fofoca tem esse lado, como é que eu vou dizer, que é como culinária também. Tem uma coisa educativa, né? Agora vai aquele momento que a gente tem um pouco de medo. É, que pode ir. Que tem que ir com muita calma. Aqui tem umas 10 colheres, vai. São 45 gramas de água, dá umas 10 colheres de sopa. Vem devagar. E receita é isso, né? É medida certinha, porque o errinho zanda tudo, né? E principalmente com um doce. Então eu quero que você vá mexendo, enquanto eu vou... Ó, toma cuidado, porque essas jarguinhas aqui de... Essas leiteiras de ágata, isso queima que é uma beleza. Enquanto isso, eu vou separando tudo pra colocar no liquidificador. Eu acho que já deu. Tá bom, né? Então agora a gente desliga e passeia pela... Pela... Forma do púdulo. Hoje em dia, você tem alguma aspiração profissional? Onde você quer chegar mais? Você já chegou onde você queria? É, eu acho que... Bom, agora tem essa coisa da internet, que é um desafio, né? Tô querendo ter um canal no YouTube. Isso é uma coisa legal. Onde eu possa não só contar as fofocas, mas também falar de outras coisas, dividir. Ah, de política, que eu adoro. Você jura? Acho que no YouTube dá pra você ser você mesmo, né? Verdade. Então é isso que eu acho bacana. Então poder falar de tudo, porque eu acho que tudo faz parte da vida, inclusive a política. A minha casa... Ah, agora estou falando de comida, que eu me lembrei. A Ivete Vargas, que era a sobrinha de Getúlio Vargas, né? Que era gaúcha, ela fazia. Ela falava assim, vou fazer o bolo branco pro bebê. E aquele jeito gaúcho de falar, na verdade, era manjar branco. Aquele manjar branco tradicional. Olha, de coco. Ela fazia, ela ia lá na casa da minha mãe e fazia. Porque meu pai era jornalista político, então essa gente toda frequentava. Você conheceu a Ivete Vargas? A Ivete Vargas, Conceição Santa Maria, o... 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 A família Maria Tereza. Maria Tereza... Ai, que legal! Teve um momento tão lindo. Maria Tereza foi lançado o filme Jango. Aham. E aí a gente foi no Cine Metrópole, ali em São Paulo, na galeria Metrópole. E eu lembro que a Maria Tereza, quando viu minha mãe, ela estava conversando com os políticos, com Almeida Afonso, não sei o que. Quando ela viu minha mãe, ela parou tudo. Ela falou, agora para tudo. Que essa é minha amiga do coração. Aí ela falou assim, cadê o bebê? É você. Era eu. Eu tava com a minha mãe. E ela dizia assim, e o mais velho, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí sentou no degrau ali do Cine Metrópolis e ficou trocando receitas, falando essas coisas com a minha mãe. Lembra da receita disso aqui que você me deu, que não sei o quê, até hoje eu tenho. É uma coisa tão, assim, uma memória tão legal que eu tenho visto. Que gostoso. E era uma família mesmo, porque essa mulher foi sacaneada na imprensa, né? Vizinho, claro, que amante, não sei o quê. E era aquela mãezona, né? E que eu lembrava dela com a minha mãe e tal, na cozinha e tal. Então eu, isso é muito legal, né? Muito, tô encantada aqui. É, outro lado. Essa gente toda frequentava a minha casa. Três ovos inteiros, equivalente a 195 gramas. Uma lata de leite condensado. Agora você vai botar... Agora eu já coloquei o leite condensado, que por sinal, aqui mesmo eu já fiz o leite condensado caseiro. E fiquei admirada, porque não perde nada pra esse que a gente compra. Incrível. E a mesma medida a gente vai colocar de leite integral. Tem que ser integral, não tem jeito. Quem participou? O João Paulo. Ah, bonitinho. O João Paulo Campos, lindo. Eu amo, amo, amo. Aí a gente fez juntinho um brigadeiro com aquele leite condensado caseiro. Feito aqui. Vamos bater? Bora. Bater uns dois minutinhos, mais ou menos, tá bom? Ó, aqui a gente vai levar um pouquinho essa calda pra geladeira, pra ela engrossar um pouco mais. Mas eu prefiro que a calda fique assim mais fluida do que aquela calda dura. É, meio... Que corre o risco de virar aquele caramelo que grisou no leite. E por que você pôs aqui no refratário? Porque quando ele ficar mais durinho, a gente vai unir o que a gente bateu aqui, que é o pudim, e vai levar em banho-maria pra assar. Ah, entendi. E tem que ser com água quente aqui, não pode ferver de jeito nenhum. Não dá ruim. É, dá ruim. E tem que dar bom. Esse é um segredinho. Esse é um segredinho. Então vou colocar primeiro na geladeira, e daqui a pouco a gente agrega. Uma outra opção, Leão, que eu fiz também pra você, é a gente colocar o pudim em monoporção. Ah. Que é assim. É a mesma coisa, despeja a calda e coloca o pudim. Acaba. É bom que a gente não comete tanto exagero. É. Mais ou menos também. É na medida. Banho-maria também é uma coisa bem antiga, né? É. Muito legal. Aí agora a gente leva ao forno e fica mais ou menos 40 minutos a uma hora. Uma hora e meia no máximo, ok? Mas fica tranquilo que você não vai ter que esperar isso tudo. Não. Sou muito esperta, já deixei um pronto pra você. Olha que fofinhinha. É lindo. Foi feito sob medida. Foi feito sob medida. É, deixa eu te perguntar. E o prefeito? O que que ele gosta de ver? Meu maridão? De tudo. Tudo. Danilo, ele é uma formiga. O Danilo ama, ama doce. Mais doce, né? Ele ama mais doce. Ele é minha cobaia. Quando eu quero inventar alguma coisa. Inclusive ontem, na hora que eu fui fazer, deixar preparado aqui o pudim e tudo, né? Caso precisasse. Eu tive que esconder, porque ele desfalca sempre a receita. É mesmo. E fica tão bonitinho. Olha. Eu acho monoporção... Fazer tintim. Tintim. Toma essa sua colher. E eu vou comer já com essa aqui, que eu sou volosa. Vê se tá aprovado. Nossa. Pra comer de joelho. É? Dá na medida pra sua saúde? Tá na medida. Tá na medida. A gente sabe, né? Por quê? Porque tudo na medida faz bem, gente. Abaixa. Tá aprovado? Aprovadíssimo, meu bem. Pode comer mais, tá? Pode, pode. Bebe, bebe. Quem gozinha gosta de ver o fundo da panela. O fundo do piré. Ai, que coisa boa. E você? Curtiu essa receita? Então faz o seguinte. Prepara. Conta pra gente o que você achou. Se quiser incrementar, tá ótimo. Se inscreve aqui no canal. E também segue a Suca Guarani em todas as redes sociais. Daqui a pouco tem mais receita. Aquelas receitinhas assim que fazem um carinho. A gente faz um carinho inteiro em você. Te amo. Linda. Obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vamos colocar num potinho pra via? Ó, tá válido. Tchau.